Olá, muito bem-vindos à quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicada ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco Cristina Torres, diretora na Provedoria do Cliente na Altice, cargo que ocupa desde julho de 2018. Entre novembro de 2021 e abril de 2022, resolveu frequentar o programa de alta direção de empresas da AESE Business School, de acordo com a sua convicção da importância de continuar a aprender ao longo da carreira. Dessa carreira, em particular no que diz respeito à resolução de litígios de consumo, falaremos de seguida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite que me dirigiram e a Altice para estar presentes. Tenho muito gosto em estar a falar convosco e em transmitir um bocadinho da visão de uma empresa relativamente à solução alternativa de litígios. Muito obrigada. O meu nome é Paula Ribeiro Alves e farei esta entrevista com a Natália Rebelo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Cristina. Bem-vinda. Começamos então, como sempre, por pedir aqui uma série de respostas rápidas às nossas questões, que são difíceis. Portanto, vamos começar então com algumas perguntas mais rápidas e mais celeras e depois passaremos então a mais perguntas que deverão ser respondidas com mais profundidade e que poderão aqui permitir algum diálogo e reflexão de todas nós. Portanto, a primeira pergunta será qual é o seu artigo preferido da legislação de resolução de litígios de consumo, Cristina? Se preferido, é aquele em que eu tenho pensado mais recentemente. Eu acho que entre logo na Lei de Defesa do Consumidor e no seu artigo 2º, quando diz que consumidor é todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos destinados a uso não profissional. E isto é uma coisa que eu tenho estado a pensar muito porque acho que isto alterou muito, sobretudo desde a pandemia. E estando eu na empresa de comunicações, o que nós verificamos é que até à pandemia quem tinha serviço de comunicações e era consumidor utilizava de facto a sua televisão, a neta em casa, para os momentos de lazer ou para momentos não profissionais. A pandemia está alterou e nós passamos a ter os consumidores, ou muitos consumidores em casa, a trabalhar e portanto utilizando as soluções de comunicações para efeitos profissionais. E eu acho que isto aqui vem a alterar muita coisa, não só no conceito, e eu sei que o conceito não é pacífico, a AN conceito, a AN é a força em causa, mas de facto este uso não profissional não é algo que se calhar vamos ter que repensar um bocadinho e ver quais são as consequências, porque as próprias empresas de comunicações de facto estavam a prestar para o uso não profissional e de repente são prestadas para o uso profissional. Eu tenho realmente uma vida atribulada com situações de clientes, está há mau tempo, há problemas, um cliente que esteja neste momento, por exemplo, sem net, é dramático se está a trabalhar em casa. Portanto este é um, eu diria que é o tema que neste momento é o meu preferido. É um artigo, eu tenho que concordar que realmente é um artigo muito interessante e como sabemos no famoso discurso do John F. Kennedy, consumidores por definição de somos todos nós, o que até é a que marcou o dia mundial do consumidor na 15 de março, quando foi o discurso que todos nós conhecemos. Tenho aqui uma segunda questão também das três, em relação a mediação, conciliação, arbitragem ou até mesmo o recurso à provedoria do cliente, o que entende que lhe faz mais sentido, o que gosta mais? Eu gosto muito da provedoria do cliente, eu gosto muito de fazer aquilo que faço e é aquela que defende, ou seja, o consumidor antes de mais, quando tem um problema, o nosso cliente deve dirigir e deve falar com a empresa, antes de mais, vai a uma loja, liga para um call center, para as linhas de apoio e tenta expor. A provedoria vai funcionar aqui como a segunda instância e só depois, se não for possível resolver internamente, é que temos que partir para a resolução alternativa de litígios. Apesar de ser uma grande defensora da relação alternativa de litígios, é sempre um meio externo à empresa e, portanto, de preferência, devemos tentar resolver internamente e em primeiro lugar. Cristina, se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza que a sua proposta teria de ser aprovada, que norma criaria? Eu sou muito favorável à resolução alternativa de litígios, como eu disse, e quando penso em mediação, em conciliação e arbitragem, sou muito defensora da mediação e sou muito defensora de mediações presenciais. Eu sei que são muito consumidoras de tempo e nem sempre são possíveis, mas são para mim das experiências mais gratificantes. em altura, e sobretudo tendo uma empresa de comunicações líder de mercado, que sempre foi uma grande empresa, o irmos a um centro de arbitragem, encontrarmos com o nosso cliente e explicar, percebê-lo a ele, mas explicá-lo também do nosso ponto de vista, acho que é muito enriquecedor e permite uma troca de experiências. Nós aqui sempre defendemos que não se vai para as arbitragens ganhar nem perder, nem para as soluções alternativas de litígios, sobretudo, vamos tentar, antes de mais, perceber o que é que o consumidor, qual é o problema dele. Eu cheguei a ir para mediações em que o cliente chegava lá e dizia, já tenho tudo pago, aquilo não acabava ali, eu quis perceber, mas o que é que se passou, porquê é que veio explicar qual é que era o seu problema e mesmo que não tenha havido, que não tivesse havido nada que tivesse corrido mal da parte da Melo, a perspectiva que ele tem é sempre diferente e isso é bom, é perceber às vezes a dificuldade que ele pode ter em encontrar a loja ou em nos contatar e isso é sempre enriquecedor e também acho que do nosso lado também fica com uma perspectiva totalmente diferente e acho que normalmente daqueles encontros saímos todos satisfeitos, quer dizer, nós porque percebemos e eles porque têm um problema muitas vezes ao resolvido ou compreendido pelo menos e é a percepção de vez em quando de uma grande empresa conseguir ter um contato direto e isso acho que é extremamente importante. Agora, imagino que na medida em que toda a gente tem litígios para resolver, será abordada certamente sobre esse assunto e o que nós agora queríamos saber era qual é o mito nesta matéria de resolução de litígios que mais tem de esclarecer, por exemplo, em jantares de família? Olha, eu acho que aquilo que eu mais explico é que o direito à livre resolução não é igual a direito à experiência, porque muitas vezes há uma confusão grande e então é exatamente explicar isso, explicar que o que se pretende garantir no direito à livre resolução é o direito à livre formação da vontade. São os canais de venda mais intrusivos, como é um vendedor de porta-a-porta ou como são às vezes as chamadas feitas para casa dos consumidores. Nós temos que garantir que após essa chamada e após um sim dado pelo consumidor, ele tem que ter um prazo, um período de tempo para refletir e para estar livre para dizer se quer continuar ou não quer continuar. E isso não tem nada a ver com o direito que ele possa ter de utilizar o serviço, experimentá-lo, fazer chamadas e depois dizer que nada quer e que são coisas totalmente diferentes. Isto às vezes é mais, até mais do que às vezes em comunicações, isto às vezes até se usa muito em bens, quando se encomendam o fato de banho ou quer que seja, quando se recebe. E portanto tem alertado os meus amigos e as famílias, atenção, que isto não é, podem receber, têm 15 dias para pensar, mas não têm 15 dias para utilizar, para ir à praia, usar o fato de banho e desenvolver depois. Acho que isso é uma coisa, muitas vezes. E a perguntar precisamente se me parecia que esse paralelo com, por exemplo, comprar roupa e em que é usual que os comerciantes, pessoa livre e espontânea vontade, deem essa possibilidade, se isso acaba por transformar-se numa ideia geral? É verdade, nós só há vezes que nos vamos a grandes cadeias de IP-mercados, os próprios dizem isso, não querem pegarmos hoje a garantia, podem ir para casa, experimentam, são coisas diferentes, exatamente. Mas não é essa a prática nos serviços de telecomunicações, obviamente que há o direito à livre resolução, mas se houvesse um direito à experiência era para todos os clientes, porque quer se compre numa loja, quer se compre online, quer se compre num vendedor que vem porta a porta, nenhum cliente tem experiência, portanto todos eles teriam direito à experiência. No dia em que nós reconhecemos o direito à experiência, será para todos os clientes, porque eu numa loja, estou num contacto presencial, sou eu que lá entro, portanto entro porque quero, mas não tenho o serviço em minha casa a ser utilizado, e portanto aí quando houver direito à experiência será seguramente para todos e não apenas para alguns canais. Claro. Olhe, e já alguma vez recorreu a um provedor de cliente? Ainda não. Conheço bastantes, falo com eles. Mas por falta de conflitos ou por inibição? Não, eu conheço alguns provedores de cliente e portanto também acho que não me sentiria talvez muito à vontade, percebo? Percebo. Olhe, e em relação a um centro de arbitragem de conflitos de consumo, já alguma vez apresentou alguma reclamação? Não, e acho que é mesmo motivo, porque eu agora tenho, como sou provedora, tenho menos a relação direta com os centros de arbitragem, mas de facto conhecia toda a gente, não é? Porque sempre andei pelo país, sempre fiz mediações em todos os centros, conhecia e conheço, e portanto acho que há uma certa, não me sentiria à vontade a colocar lá questões, porque o anonimato nestas coisas é bom, não no sentido de não aparecermos, mas no sentido de não trazer toda uma carga atrás de nós. É por isto, agora de facto sou defensora e acho que é muito bom e não é por falta de confiança. Sim. E qual é a característica que considera mais importante num bom provedor de cliente? Eu acho que é conseguir ver e perceber o outro lado das coisas. Acho que é fundamental. É difícil, acho que nós treinámos, acho que também tem a ver com características pessoais e maneiras de ser, acho que é muito importante. Eu, aqui dentro às vezes todos nós, acho que no Mojal na empresa o foco no cliente é essencial e no Mojal todos dizemos que temos. E eu acho que as pessoas que tratam diretamente com clientes ou que tratam pedidos de clientes ou reclamações de clientes ou o que seja, têm uma percepção diferente pela conversa pela necessidade, desde logo uma característica que têm todos que ter, que é a empatia. Nós não estamos aqui para ver se o cliente, se nós temos razão, se o cliente não tem razão. O tema não é este. O tema é, primeira coisa, qual é o problema do cliente? E temos que nos colocar do lado de lá. E muitas vezes quando nós estamos, outras áreas quando estão a analisar é ver, não, fizemos tudo bem, o roaming está bem, o roaming está ativo. O problema não é este. O problema é, o cliente do lado de lá quer fazer comunicações e não faz. Não é muito relevante dizer, olha, está tudo bem do nosso lado. Isto não resolve o problema do cliente. No fundo, o problema é o cliente ter um problema, é isso? O problema é o cliente ter um problema. Eu estive agora a gente a matar com uma situação dessas, em que, de facto, do nosso lado não há nada. Mas isso não resolve o problema. Portanto, o cliente o que quer, o que nós temos que perceber é, imagina, numa sensação de roaming, são clientes fora do país, são clientes que podem não ter momentaneamente, o roaming é fazer comunicações por outro operador, que também vão ter problemas que podem ser completamente alheios à mel. Depois o cliente está no aeroporto, ou vai-se meter no avião, vai estar não sei quantas horas, o agião pode não ter Wi-Fi. A perspectiva do cliente é que vou estar 10, 12, 14 horas sem comunicações. E quando eu precisava, naquela meia hora que estive no aeroporto, não conseguia falar. Isto é perceber o lado de lá das coisas. Claro. Se nós viemos apenas do nosso lado, o que entendemos é do nosso lado está tudo bem. Claro. Percebe? Portanto, eu acho que a principal característica, aquilo que eu peço às equipas, é, e acho que é isso que as pessoas têm, é perceber o lado de lá das coisas. Como é que podemos ajudar o cliente? Porque a partir daí, também, as soluções, começamos a ver outras alternativas. Independente do sistema estar tudo bem, eu posso dizer a um cliente, olha, então pronto, faça uma coisa, faça o registro, tente o registro manual da rede. Ou tente, comece a dar alternativas e soluções, e a esquecer a perspectiva do certo ou do errado. Claro. Acho que essa, a característica de lá está, perceber o lado das coisas e da empatia são fundamentais, o bom senso é fundamental, ver todas as perspectivas é fundamental. A flexibilidade também posso… A flexibilidade, a perspectiva mais conciliatória de tentarmos chegar a um acordo, um acordo bom nas situações de conflito, que seja bom para ambas as partes. Eu, quando pedia, às vezes, para ter aqui advogados, uma das características que eu pedia é eu não quero advogados de barra, para ganhar e para perder, que é uma coisa que eu estranho sempre. Basta o advogado, está cá para ganhar, não é? É lá uma mania. Não, eu digo, não, aqui não pode ser, aqui tem que ser alguém que vá para tentar chegar a um acordo, é fundamental. O que é frustrante, não é? Se disser a uma pessoa que é paga, não é que nós somos, que é pagar, se disser a um jogador de futebol que o objetivo é chegarmos todos felizes no final do jogo. Vai ser fora para outra equipa. Mas efetivamente, na postura da empresa, o importante é o cliente estar bem, mas a empresa também estar contente com a solução, não é? Há haver aqui um equilíbrio da solução de dados, não é? Exatamente. E também ter capacidade de adaptar a solução, adaptar… Mas nós somos, não é ver, às vezes o que acontece nisto é que nós temos um consumidor e quer ou não quer, nós somos uma grande empresa. E, portanto, há uma distância grande sempre. E há capacidade, muitas vezes nós temos uma capacidade de adaptar, de alterar, que às vezes o consumidor… Até aprender, Cristina, não? Talvez com o problema do consumidor e melhorar. Muito, mas isto é das coisas melhores que me deu esta área, é exatamente isto, não só experiência toda interna, porque acabamos por lidar com quase todas as áreas da empresa, como também o de conseguir, através daquilo que os clientes nos dizem, aprender o lado de lá e ver como é que podemos melhorar as coisas de casa. Eu falo com vários clientes várias vezes ao dia. Eu faço isto e toda a equipa tem que o fazer. E, de facto, daí damos sempre novas perspetivas, que nós às vezes acabamos por estar sempre muito fecados na nossa perspetiva, porque trabalhamos nas nossas coisas. E, portanto, o que os clientes nos vão dar é outra visão. E isso é extremamente enriquecedor. Sem dúvida. E uma das coisas que eu peço sempre à equipa é para falar com os clientes. Ou seja, nós temos o livro de reclamações, nós temos meios de comunicação que muitas vezes já chegam a nós escritas, por escrito, e é quase sempre possível falar entre aquilo que o cliente escreve e aquilo que o cliente quer, às vezes vai uma grande diferença. E é fundamental. E isso só se consegue através da conversa. Certo. É o perceber dizer, olha, estou aqui irritada porque o meu filho tem dois anos e está doente e quer ver. É totalmente diferente, percebe? É uma maneira como percebermos, ou tocarmos um bocadinho naqueles problemas, vai fazer também com que a pressão, ou que possamos dar aqui internamente, seja diferente. E isso é bom. Muito bem. Passamos agora aqui à segunda parte do programa, Cristina, com um pouco mais de tempo para discutirmos algumas questões em profundidade e trocarmos aqui algumas ideias. Começaria então por perguntar como é que aconteceu vir aqui a assumir o cargo de provedora do cliente na Autis, se foi uma evolução natural, se se candidatou, se alguém lhe lançou este desafio. Foi por convite. Na altura o CEO era o Michel Alexandre Fonseca e ele convidou-me a vir a ser provedora do cliente. Foi isso. E o que é que faz concretamente um provedor, Cristina? Gostaria aqui que me explicasse aos ouvintes em que consiste o seu dia-a-dia. Se é uma responsabilidade a tempo inteiro ou se acumula com outras funções. Explique-nos aqui um pedido. A tempo inteiro. A tempo inteiro. Imaginos que tenha muita coisa para fazer. Isto é muito preso de telecomunicação, mas não tem nada a ver. Se pensar numa coisa, quer dizer, quantas vezes é que ligou para uma outra companhia, um outro serviço público essencial. Na parte das comunicações todos nós temos em casa, temos linha de rede fixa que pode ser ou não utilizada, mas temos net, temos TV, temos um telemóvel, às vezes temos uma banda larga, temos conteúdos a que acedemos. Ou seja, há todo um conjunto de serviços e de equipamentos que temos e que estamos em permanente em interação com eles. Portanto, isto é tudo dinâmico. Quanto mais não seja, ligue-nos para dizer que a sua filha vai para fazer o Erasmus, como é que vai ser relativamente às comunicações no país onde vai estar. Portanto, há sempre muitas interações. É um dia-a-dia muito rico em problemas. É um dia-a-dia resolver problemas de clientes, basicamente. Mas não há dias iguais, não, Cristina? Não há dias iguais e é sempre com isto. Portanto, eu tenho outras dentro desta atividade. Há coisas que às vezes tenho que precisar de mais tempo para pensar, para repetir outros grupos de trabalho onde estou, até para dar feedback daquilo que se passa. E eu tenho muita dificuldade porque nunca, porque isto é sempre muito intenso. Non-stop. Eu não consigo fazer o podcast mesmo. Há sempre uma grande prioridade relativamente aos problemas de alusão dos clientes. Clientes em rame, clientes em serviço, são sempre situações complicadas. Mas à manhã é feriado e, portanto, há coisas que têm que ser aluvidas. Hoje, sou pena. À manhã é que nós temos colegas a trabalhar, etc., mas não está toda a empresa a trabalhar. Claro. Aquilo tem que ser feito às vezes com uma pressão e com uma pressão muito grande. E, portanto, é sempre um dia... São sempre... Nós na Providoria, penso eu, nós não temos dias calmos. Tem dias iguais, imagina. Dias iguais. Cristina, tendo em conta esta generalidade de temas, não é? E o facto de não ter dias iguais, considera que a legislação do direito do consumo tem sido adequada à maior parte das evoluções de conflitos que tem? Quais serão as maiores dificuldades que vê, tanto do ponto de vista da empresa como do ponto de vista do cliente? Acho que o grande problema que às vezes há é o problema de comunicação. Mas que não é só... Que não acontece só nestas áreas. Acho que é um problema, às vezes, transversal a muitas outras coisas. Às vezes os próprios clientes têm dificuldade, às vezes, a explicar aquilo que se passa. Acho que, ou nós, e nós às vezes temos dificuldade em compreender exatamente qual é que é o problema do cliente para o poder resolver. Agora, a legislação acho que é adequada, acho que é mais que suficiente, não há... Pode haver uma pequena melhoria num ponto ou no outro, mas acho que é perfeitamente adequada e acho que protege os consumidores. Há sempre melhorias, mas não há assim nada que deveria ser substancialmente alterado. Nós somos uma... Temos um país com uma legislação muito à frente, face a alguns países europeus. Temos práticas, em algumas áreas, como nas relações antiga litígia, que são muito avançados, face a outros países europeus. Digam-me, se eu estou a dizer errado, mas é a apreciação que tenho. Neste momento já há alguma transversalidade, não é? Tendo em conta as diretivas e as transposições, mas nem sempre está tudo transposto de igual forma, não é? Um exemplo prático, curiosidade, a nossa garantia é de três anos e na outra parte dos países europeus não é. Não é. Realmente tem razão aqui. Por exemplo, neste ponto, damos mais do que tipicamente é dado, não é? É, e na resolução alternativa de litígios também penso que não é, pelo menos na experiência que eu tenho lá fora, tenho duas filhas que estão fora e, portanto, eu às vezes pergunto como é que é com a neta para aqui e para lá, faço algo, mas faço benchmarking para ver como é que funciona e se contém problemas, como é que resolvem e eu realmente acho que não, nesse aspecto, eu acho que o nosso país está de facto à frente e é exemplo, pode ser exemplo para outras áreas. E Cristina, sendo o nosso país um exemplo, diga-nos aqui se algo a marcou a nível de casos, algum caso que a marcou do ponto de vista positivo ou do ponto de vista negativo, enfim, algum caso que tenha fluído lindamente, tendo em conta a legislação aplicada ou… É assim, aqueles casos, assim, eu acho que há muitos casos que correm bem, eu acho que felizmente a maioria dos casos corre bem e o que me dá gosto de facto é conseguir arranjar uma solução e encontrar uma solução. Portanto, eu acho que não tenho muitos casos que me recordo que não se consiga, o cliente pode não querer a solução proposta, mas quer dizer, a maior parte das situações correm bem. Aqueles casos que eu acho que às vezes me dá mesmo mais gosto de resolver, são aqueles casos, às vezes são casos de natureza social, são situações que me chegam a pessoas de idade ou que vivem sozinhas ou com filhos com problemas, o que for. E que… Sinto que faz a diferença. Sinto, sinto eu, sinto a equipa e acho que sinto a empresa. Acho que sentimos aquela… o dia está feito. Acho que isso nos enche do coração e nos motiva porque percebemos que ali sim fazemos a diferença. Com essa podíamos fechar esta conversa, ficava… Não, não. Mas esses casos são, sem dúvida, os casos que mais marcam. É positiva. Plana negativa. Custa-me sempre quando recebo exposições logo muito agressivas. Ou com linguagem não apropriada. Ou outra coisa, ou então quando os clientes acham que uma determinada… Há coisas que podem não correr bem, pode haver um erro na fatura. Seguramente não é propositado para aquele cliente. E muitas vezes há clientes que acham, não, isto foi feito de propósito para mim ou… Estas situações são aquelas situações que são muitas vezes mais difíceis de resolver, muito raras também. Mas são aquelas situações em que há uma grande agressividade ou uma percepção de que só me acontece a mim. Eu acho que eu consigo linkar agora um bocadinho o que disse à outra pergunta. A nova pergunta que lhe vou fazer, que é o que acha que as partes ganham a venda de um provedor do cliente? E no que diz aqui, no que referiu, no que diz respeito ao caso, aos casos positivos, em que deixou claro que maior contato, a facilidade, não é? E que vocês realmente trabalham para que o cliente esteja bem, para que haja um acordo e que os outros estejam felizes, pode aqui responder um bocadinho. Mas queria que desenvolvesse o que é que acha que é o maior ganho, o principal ganho das partes, com a existência da sua função, que naturalmente também influencia o próprio sistema de justiça, o direito do consumo, não é? O que é que acha que é o principal ganho aqui com a função de provedoria? Olha, todas as empresas, isso das grandes empresas funciona com processos. E processos, procedimentos, e processos e procedimentos resolvem a grande maioria dos casos. Podem resolver 90% dos casos, ou mais de 90% dos casos, mas nunca poderão resolver todos os casos. O que a Altice, ao ter um provedor, o que a Altice vê também no provedor é a possibilidade de irmos agarrar todos aqueles casos que não são resolvidos pelos procedimentos e que escapam a essa malha. E, portanto, conseguimos dar uma leitura, fazer um tratamento mais casuístico de cada um destes casos e adaptar. E acho que aí há uma vantagem. Conseguir olhar de perto, conseguir perceber que aquela situação não se encaixa em tudo aquilo que nós temos, ou pela urgência, ou pela natureza, ou pelo que se passa em casa, por situações extraordinárias, o que for. E isso é muito bom. Para os consumidores também, para os nossos clientes também acho que é bom. Ou seja, em vez de baterem, não é possível, isto não diz, o procedimento não permite, também lhes dá a eles a possibilidade de verem que a empresa vai para além daquilo que à partida seria o não e tentar fazer um esforço para arranjar ali um sim e uma resolução do problema. Eu acho que é essa a grande vantagem que a provedoria vai dar. E quando a provedoria não consegue responder, considera que o funcionamento da rede de arbitragem de consumo é adequada? É simples o suficiente? É célebre o suficiente? Depende aqui dos temas, não é? Há temas de natureza técnica que eu acho que são mais difíceis de resolver, ou seja, há impossibilidades técnicas. Há sítios, até por questões físicas, que não é possível dar o serviço, ou hoje, ou na urgência que o cliente quer, ou, por exemplo, hoje estão mais condições atmosféricas. As aderias que possam ocorrer vão ter, não podem ser, às vezes, ouvidas com a mesma solididade por isto. Quer dizer, há postos a subir, se há vento, se há chuva. Este tipo de situações técnicas são muito difíceis de resolver junto da solução alternativa de litígios. Até pela própria urgência disto. Agora, noutros tipos de situações, em que, por exemplo, possam estar a ver questões de mais coisas com vendas ou com faturação, aí acho que sim, acho que é adequada, acho que são céleres, acho que têm uma boa interação connosco, com as partes, acho que têm, acho que há informalidade, acho que temos a preocupação sempre de transmitir o que se passa e de dar os elementos todos, e presumo que da parte dos consumidores façam exatamente o mesmo. Portanto, eu acho que é adequado. Volto a dizer, aquilo que eu mais gosto é a parte mais informal, que é a parte da mediação, que é naquele momento em que as partes efetivamente podem, ainda sem grandes formalismos, transmitir as suas preocupações. E é esse o momento em que nós devemos dar, na minha opinião, devemos dar toda a relevância e toda a oportunidade de resolução. Essa é a ponta perfeita para a próxima questão. É que do que tem estado a dizer, e onde eu lhe noto o maior entusiasmo, e diria mesmo que é dada à altura paixão, é na resolução do problema das pessoas, é em algo que se parece muito com a mediação, sendo provedora, onde é que eu quero chegar? A provedoria do cliente, o provedor do cliente, está de algum modo inserido, não, está inserido na empresa? E a minha pergunta era especificamente sobre a questão da independência, porque o provedor do cliente faz parte da empresa, mas é independente ou deverá conseguir manter, enfim, para artes mágicas, não sei como, dir-me-á a Cristina, uma independência quer em relação à própria empresa, quer em relação aos próprios clientes. E, quer dizer, isto parecem-me equilíbrios muito difíceis de obter e gostaríamos que nos explicasse como é que isso é possível e principalmente naqueles casos limite, naqueles casos em que se calhar o cliente não tem, pode não ter assim tanta razão, mas é do interesse da empresa resolver, enfim, não sei, dir-me-á quais são os mais difíceis, ou dir-nos-á, principalmente aos nossos ouvintes. Eu acho que há vários modelos de provedoria. Há, de facto, modelos externos à empresa e que têm uma lógica completamente externa, há remuneração externa, há tudo. Há casos em que a empresa é externa e que a remuneração é feita pela própria empresa e há casos como os nossos, da Altice, em que eu sou colaboradora da Mel, trabalho na Mel, estou inserida numa estrutura na Mel, eu dependo diretamente da CIEU, da doutora Ana Figueiredo. Portanto, estou perfeitamente, estamos perfeitamente, fazemos parte da empresa. A questão da independência é, se de facto um dos requisitos para o provedor fosse a independência, nós estamos dentro da empresa, não respeitaríamos esse requisito. Agora, como é que nós trabalhamos? Quando nós recebemos aqui uma exposição, uma reclamação, uma situação de conflito, nenhum de nós vai perguntar se somos independentes ou se o cliente tem razão. O que nós tentamos saber é qual é que é o problema, como é que o vamos resolver. E isso, estando aqui dentro, é muito mais fácil do que estando fora. A maior parte das situações não tem a ver com grandes, dos casos que nos chegam, não tem a ver com parceiros jurídicos, tem a ver com eu quero ter serviço e não consigo ter. Eu tenho uma avaria, preciso trabalhar, quero que reparem. Verifiquei a fatura e aquilo que lá está não corresponde àquilo que eu estava à espera. Ora bem, o que é que nós vamos fazer é imediatamente ver o que é que está. Perceber e resolver. Portanto, a questão da independência aqui não foi dentro deste modelo. Ou seja, estamos cá para resolver, estamos cá para cumprir e para ir buscar todos aqueles, e apanhar todos os casos que não foram apanhados ou que não foram possíveis, não foi possível resolver pelos canais de primeira instância, a função é perfeita. Se nós estivéssemos fora, e há muitos anos houve um modelo fora, aquilo realmente vinha para cá uma pergunta, nós dávamos os elementos, ao fim de dois meses vinha um parecer, não é isso o que se pretende com a prevedoria. Nem eu gostaria de estar nessa função. Ou seja, o que eu gosto mesmo é de resolver e de dar resposta aos clientes. se não estiverem a entender, não se põe aqui isto também, ninguém vai pensar como é que eu defendo. Se eu estou a atender, se eu estou a receber uma chamada, como é que eu defendo a empresa? A pergunta não é essa, é como é que eu resolvo? Como é que podemos fazer? Se o cliente não concordar, obviamente, que depois há instâncias lá fora que poderão fazer essa mediação. Nós aqui dentro, o que eu normalmente exijo à equipa é, e acho que isto já está um pedido na nossa maneira de ser, quer dizer, não vou, se o cliente tem razão, tem razão, mesmo não tendo razão, muitas vezes tentamos fazer é resolver isso e ver se alguma, até comercialmente, ou porque queremos manter uma boa relação comercial, resolver o problema, há coisas que não justifica. Porque a maior parte das vezes, as coisas também, mesmo quando o cliente não tem razão na nossa perspectiva, não decorrem de uma má fé, de uma má vontade. Ou o cliente percebeu mal, ou não ficou claro, ou durou muito tempo a ser atendido, o que for. E, portanto, há situações que devem ser resolvidas. Os casos em que nós entendemos de facto que não há qualquer razão, ou não há fundamento para, não se consegue mesmo resolver, e vão para a resolução alta, mas é o sítio certo e perfeito. E eu acho que tudo isto se complementa, e tudo isto ganha sentido. Eu acho que teria muita dificuldade numa empresa de comunicações, e atenção que isto valta a empresa de telecomunicações, pela premência da maior parte dos assuntos que aqui chegam, talvez não se justo, há outras empresas que não façam sentido a aparecer, e a ver, não faço a mesma ideia, numa seguradora. Um ritmo diferente, pelo menos. São diferentes aqui, aqui a urgência é muito importante. E, portanto, e o poder, e eu acho que faço muito mais, tanto cá dentro. E porque conheço a estrutura, conheço os meus colegas, sei como resolver, sei como ultrapassar, sei como, do que estando de fora. Era outra função, não seria a minha, seguramente. Eu julgo que a próxima pergunta já está respondida, porque eu estive a ver o vosso site da Altice, e é lá em formato que a Provedoria pode dirigir recomendações ao Conselho de Administração para corrigir decisões ou procedimentos inconvenientes no serviço de telecomunicações. E também pode obter com urgência informações e esclarecimentos necessários à formulação de um juiz independente. Pelo que eu percebi, e o que eu lhe ia perguntar é da sua experiência, se é fácil obter tais informações e esclarecimentos, mas pela resposta anterior o que eu percebo é que tudo isso flui. É exatamente isso, tudo isso flui. Além de ter a equipa a tratar as reclamações, e portanto nós aqui conseguimos tratar e imediatamente perceber o que se passou. É tudo dentro nesta equipa que se passa. Também o que nós fazemos muitas vezes é ter uma boa tipificação nossa interna, portanto não tem a ver com o nosso CRM, e por outro lado às vezes analisamos, analisamos conteúdo, sobretudo às reclamações escritas, para tentar perceber o que é que causa a insatisfação no cliente. Nós aqui temos os chamados outliers, não é? E por isso às vezes dá-nos uma riqueza de informação que não se consegue nas grandes manchas. e também, e aí ajuda-nos a perceber porque é que o cliente não gosta de um assunto, e é muito fácil, ou nos meus pontos de situação regulares, nas minhas reuniões regulares com a doutora Ana Figueiredo, ou com os meus colegas, é um reporte imediato. Portanto é isso mesmo, não fica à espera de qualquer, se é urgente falo, e digo, isto não está a correr bem, ou os clientes não estão a gostar disto, ou os clientes estão a dizer. Exatamente, aí consigo também muito mais fazer de cá dentro, sem recomendação formal, porque a percepção que eu tenho é, e consigo distinguir, se analisei 20 casos e a conclusão foi, se consigo dizer é, a minha percepção deste caso é esta. Portanto, e consigo transmitir, e às vezes é bom até para conseguirmos, com rapidez, alterar, e acontece, e acontece, exatamente. Aqui acho que tem uma maior capacidade de intervenção dentro da empresa, e de, eu gosto de resolver problemas, e gosto sempre que possível, e se necessário, de conseguir mudar as coisas. E nesta função, com esta característica, é possível. Se fosse o brigo da independência, outras coisas seriam possíveis, acho que não eram as mais importantes para os clientes. Sim. Portanto, no fundo, a formalidade da recomendação, praticamente não existe, se bem percebi, há um permanente e muito intenso diálogo, no sentido da resolução dos problemas. Da resolução, e de dar feedback também sobre as causas, e identificar, mesmo, ou seja, há uma área grande aqui dentro da empresa, que faz, é uma área fora da depredoria, obviamente, que faz uma análise regular, diária, de tudo o que está a acontecer, monitorizando, por exemplo, as comunicações dos clientes, as chamadas dos clientes, as interações com as lojas, aquilo que o cliente nos diz, os inquéritos que são feitos, tudo um conjunto de situações. Aqui, na Provedoria, aquilo que eu analiso, é aquilo que me chega cá, e o que chega cá, basicamente, é o que normalmente não for resolvido nas outras canais de atendimento. E, portanto, essa análise vai-me permitir compreender melhor o que é que não está a ser bem tratado por nós, e como é que podemos fazer para melhorar, e para dar resposta a essas situações. Portanto, a identificação das causas nos permite uma melhoria, muitas vezes, dos próprios procedimentos, de maneira a que não se voltem depois a... A repetir. Há situações que não se conseguem corrigir, há situações que se conseguem corrigir, mas isso consegue-se muito rapidamente perceber o que é que está a acontecer. Até às vezes com uma nova box, com equipamento, se nós começamos a perceber o que é que o cliente não gosta, quais são as dificuldades que tem, rapidamente se reporta esta situação. Não é preciso uma recomendação, não é nada, é dizer, atenção, temos três ou quatro situações a dizer isto, verifica o que é que está a passar. Parece-me, enfim, que realmente o ritmo e a fluidez e a evolução, no fundo, que a função que exerce e o modo como ela é exercida propicia, está muito longe do que é o formalismo, digamos assim, de um provedor de cliente, se calhar, clássico, em que é recebida a reclamação, é emitido, é emitido, é emitido uma recomendação, enfim, acontece todo esse procedimento, já percebi que não é assim. No entanto, não queria deixar de lhe perguntar se por vezes há divergências de opiniões, portanto, chamemos-lhe a recomendação ou chamemos-lhe outra coisa qualquer, se porventura a Cristina considera que, analisando a questão do ponto de vista da empresa e do cliente, portanto, vendo os dois lados, não é? Considera que a solução devia ser uma determinada e a propõe, faz uma recomendação à administração e a administração não concorda como é que as coisas funcionam ou isto nem sequer nunca acontece? Eu acho que não acontece, não acontece nesses termos, porque no fundo o que eu estou a fazer é, eu normalmente o que faço vou falando com os meus pares e vou-lhes reportando as situações e há uns quantos com quem falo com muita regularidade e dizer seja do que for e portanto, acho que o cuidado que eu tenho é de estar permanentemente a dar feedback e sempre que uma coisa corre mal reportar imediatamente e não estar à espera de grandes formalismos e grandes momentos de decisão, porque se estamos a tomar um determinado caminho, quanto mais cedo ou for alterado ou corrigido, melhor. Portanto, o que eu acho que é importante aqui é, com rapidez, reportar e ter esta ligação e dizer há esta situação porque é que isto aconteceu e muitas vezes até corre em paralelo, quer dizer, estou a resolver e estou a fazer análise de causas em simultâneo e eu acho que isso é importante. Fazer-se recomendações que não faria muito sentido até porque acho que é preferível é preferível estar pela dinâmica de tudo isto e pela informalidade que há, apesar de ser uma grande empresa acho que é tentar a resolução ao nível dos meus colegas é muito mais rápido e é o correto é o nível que está correto de resolução porque atualmente estamos a falar de coisas práticas de coisas concretas de coisas que têm impacto nos clientes e não de opções estratégicas da empresa. Claro. De qualquer modo admitindo embora não seja o vosso modo de funcionar pensando no modo mais formal de funcionamento de um provedor de cliente as recomendações que o provedor emite não são vinculativas do seu ponto de vista considera que haveria vantagem em que fossem ou enfim na medida em que funcionam desse modo e funcionam muitíssimo bem se calhar é uma questão que nem nem lhe ocorre Não me ocorre eu acho que é sempre um nós de não a ver a primeira coisa é que nós quando fazemos uma recomenda aqui não fazia sentido esta figura mas se houvesse imagino que eu era uma provedora até de comunicações e podia fazer recomendações para todos os operadores seria diferente ou são coisas muito genéricas ou coisas concretas é muito difícil porque implicam um conhecimento detalhado o que me dá a vantagem que me dá de trabalhar aqui dentro é que eu sei como é que as coisas são feitas e onde é que as coisas podem não correr tão bem e isso permite-me ser mais incisiva e mais cirúrgica na crítica ou na recomendação ou na sugestão ou no que for e sim se for de fora tem que ser uma coisa muito genérica vamos todos percebe porque senão não temos informação e é muito difícil ter a informação correta ser vinculativa lá está se for genérica pode ser vamos todos responder aos clientes no prazo máximo de 6 dias tudo bem é genérico se for coisas mais concretas acho que vai haver uma grande dificuldade pode ser feito mas vai ser difícil depois conseguir aplicar porque há um desconhecimento total de sistemas etc é desculpa e também da experiência provavelmente embora não sejam vinculativas são aceitos assim quando eu estou a falar com os colegas há coisas que sim há coisas que não quer dizer há sempre outras perspetivas também não tenho também sempre a verdade absoluta eu também tenho a perspetiva do cliente que pode ver outras situações outros critérios outras opções etc depende há sempre muitos envolventes nestas opções o mais importante para mim é que haja e se acho que haja é que haja confiança e que haja atenção ao que está a sair para ser ponderado também essa tal confiança e a credibilidade leva a que as medidas possam ser possam ser aplicadas de acordo com aquilo que nós achamos a nível da organização não sou apesar de eu ser provedora do cliente há outras áreas que também têm ligação com o cliente e que também reportam situações e portanto é daí que vem a força e o que é bom mesmo é saber que há uma voz do cliente cá dentro e que ela é ouvida e sente essa confiança por parte do cliente portanto mesmo o cliente estando a falar com a empresa sente que o cliente tem confiança que o provedor o vai ajudar sente isso no seu dia a dia eu não sei se tem muita essa perceção a perceção que eu tenho é nós confiamos muitas vezes além de confiarmos nas empresas acho que a confiança muitas vezes vem da conversa com as pessoas e eu acho que quando estão a falar connosco que quando falamos com os clientes que os clientes conseguem sentir se podem confiar ou não e eu acho que isso existe tem a ver com a maneira como falamos a maneira como nos comprometemos é fundamental eu muitas vezes recebo clientes aqui eu não sei qual é o problema eu digo acabei de receber estou a falar consigo neste momento eu hoje ligo-lhe não sei se vai vou ter a resposta mas ligo-lhe hoje sem falta e isto é aquilo que faço é isso que digo e pronto e acho que não há o que não pode existir aqui é promessas vãs não pode ser temos que saber o que é aqui temos que saber a credibilidade e a confiança vem disto agora se há uma perceção confesso que nunca a medi não sei qual é o que mas acho que pelo menos acho que em termos de equipa os resultados e aquilo o feedback que eu tenho em termos da resolução junto aos centros de arbitragem todos os casos que são resolvidos é nesse sentido é que há confiança e exatamente na resolução ainda não tem equipiais Cristina mas para medir isso não teria que ir buscar fora até aqui às vezes até aqui o que tem talvez nós estamos sempre a tentar há coisas aqui dentro nós estamos sempre a tentar melhorar e é uma das boas dinâmicas da empresa e da Altice é esta procura incessante pela melhoria claro através de dados não é hoje em dia através de dados através de dados sim mas também temos que saber despertar os dados e também temos eu também às vezes a preocupação é para além de eu às vezes a questão disto desta análise que eu faço é trazer um bocadinho o cheiro da terra se quiser porque os dados só por si dizem muita coisa mas não dizem tudo é bom conseguir conciliar perceber o que é que os dados nos dizem mas perceber também se quem está na interação direta com o cliente na ligação direta com o cliente se está tudo certo ou não eu acho que quem me analisa aqui a dados na provedoria eu sempre nunca deixei que me enviassem dados que não percebessem claro e a pergunta é muito importante para termos os dados a resposta a pergunta tem que ser feita da melhor forma e normalmente quem conhece o problema saberá colocar a pergunta melhor até do que qualquer outra pessoa que só está na teoria é verdade tem que haver uma preocupação grande mesmo aqui na empresa tem que haver essa preocupação mesmo quem tem que haver às vezes o contacto com o cliente deve ser deve ser a todos os níveis quer dizer deve haver pelo menos haver uma fase da vida em que nós contratamos diretamente o cliente pensar cliente não é apenas eu achar que vou pensar é também perguntar-lhe quer dizer ouvir o que ele tem para dizer se ele está a fazer perguntas ou seja eu posso lhe perguntar se gosta da minha canisa e do meu casaco e do meu penteado e concluo se responder tudo que sim estou lindamente bem vestida e no entanto pode-se ir embora e assim diz ele estava péssima só lhe perguntei se gostava de três coisas não posso concluir daí que estava percebe o cliente está a falar connosco está a falar está a dizer o que ele sente está a dizer o que não concorda está a dizer o que mais aprecia e não está a responder às perguntas que eu faço não é a única maneira de analisar mas é também uma maneira de analisar e é também uma maneira de ouvir e de chegar lá Cristina duas últimas perguntas que colocamos a todos os que estão connosco neste tipo de conversas que personalidade gostaria de ouvir num próximo episódio do Nova Consumer Podcast gostava de ouvir pessoas fora de Portugal com experiências noutros países Holanda qualquer país europeu também nos Estados Unidos são realidades diversas já a começar pelos europeus pessoas que tenham funções similares e que nos possam trazer um bocadinho da experiência acho que nós podemos enriquecer e ver em cá ver como é que nós fazemos mas nós também irmos lá e tentar perceber acho que é sempre bom claro que sim Cristina uma sugestão cultural para os nossos ouvintes pode ser um livro uma música uma peça de teatro um blog um podcast então talvez um um grupo de leitura eu faço parte de um grupo de leitura já fiz parte mais de um grupo de leitura e acho que é uma experiência muito enriquecedora é muito bom ler livros sozinhos sozinhos obviamente e lê-los depois partilhar e falar sobre eles em conjunto acho que é uma experiência muito enriquecedora ótima sugestão Cristina muito obrigada e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast e até uma próxima muito obrigada Cristina